Tome aqui. Está pronto, Capitão? Obrigado, Bill. É bem diferente das outras cidades onde morei. As pessoas morrem e desaparecem seis vezes mais que a média nacional. E isso são só os adultos. É pior com as crianças. Muito, muito pior. Vai continuar. Tem alguma coisa? A um. Um olhaço. Eu ouvi também. Olha, está tudo conectado pelos esgotos. É onde a coisa mora. O que é isso? Eu? Vem, Vem, Vem. Se você vier comigo, você vai flutuar. George. Flutuar, 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 flutuar. Você vai flutuar. Flutuar, flutuar.